Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos em mais um curso. Desta vez vamos tratar aqui do Yamaha CK Stage Keyboard. Como vocês sabem, a Yamaha tem essas duas versões, do Yamaha CK Stage Keyboard 61 e também a versão 88. E são teclados muito interessantes, que eles atendem diversas demandas do mercado. E você que já fez um investimento aqui nesse Stage Keyboard, com certeza você deve estar bem satisfeito com o resultado dos sons, que é um teclado que erra sons, por exemplo, da linha YC. E aqui a gente tem muitos recursos e eu quero justamente tratar com vocês dos recursos presentes aqui no Stage Keyboard CK. Aqui eu estou na página do CK no site da própria Yamaha para mostrar rapidamente para vocês aqui as diferenças entre as duas versões disponíveis, a versão CK 61 e a versão CK 88. Como vocês podem perceber aqui, claramente, a tecla GHS, teclas pesadas do 88, é um teclado um pouco mais pesado, mas tirando isso e dimensões e peso, todo o restante é exatamente igual. Ele é do motor sonoro aqui do AWM2 e o AWM, então a gente tem aqui o motor sonoro bem profissional também. Ele vem com 160 sons de fábrica, 80 pré-definidos e no total de 363 sons internos. Você pode compartilhar sons do Yamaha CK com outros usuários de CK, mas você não consegue trazer novos sons para o teclado. Ele não expande com bibliotecas disponíveis no mercado porque ele não é um teclado expansível. Na verdade, você pode expandi-lo com sons de outros usuários. E neste curso eu vou explicar passo a passo para vocês toda essa parte de compartilhamento de sons aqui do Yamaha CK. Bom, então vocês estão vendo aqui que ele tem também essa parte de efeitos, né? São vários efeitos disponíveis, quatro tipos de delay, três tipos de reverb, equalização de três bandas aqui, equalização master. Essa parte aqui dos efeitos é toda analógica, posso dizer assim, onde você acessa rapidamente tudo isso aqui de forma muito rápida no CK. E eu acho que isso foi muito bem pensado pelos engenheiros, eles colocaram muita facilidade. Bom, ele tem conectividade Bluetooth, além disso ele tem uma entrada de áudio aqui, como vocês podem perceber. Duas entradas P10 que a gente acessa por essas entradas aqui. E a gente tem um nobezinho de ganho aqui atrás para você ajustar o ganho dessa entrada, que pode ser também utilizada como uma entrada de microfone para você utilizar aqui com efeitos nativos do próprio teclado, e colocando assim no seu microfone para você que vai cantar junto, né? Bom, dando sequência aqui no site, tem interface de áudio USB integrada. Então você tem áudio e mídia pelo USB, você tem que baixar o drive, eu vou falar sobre isso aqui também. Tem que baixar o drive aqui no site, além do Bluetooth, e isso é muito bom e muito útil também. Bom, aí está falando aqui o Bluetooth integrado, né? Nas duas versões, obviamente. A gente, a interface de áudio dele é 44 por 16 bits, tá? É uma interface muito honesta. Detalhe que ele tem alto-falantes internos, então você pode utilizar os alto-falantes dele para você ouvir os sons dele. E é bem potente, eu posso dizer para vocês que é bem potente os alto-falantes dele. Dá uma qualidade sonora muito legal. E tem a chave física para você desligar aqui no próprio teclado. Deixa eu colocar aqui nessa tela. Tem uma chave física aqui para você desligar aqui atrás no painel dele. E isso torna o teclado também muito útil, né? Para a gente quiser desligar rapidamente. E tem outras funções no menu que eu vou explicar mais para frente. Aí você tem esse display dele de 128 por 64 pontos. Bem bacana também. Dá para você acessar facilmente os comandos e identificar rapidamente. Ele usa a fonte, aquela fonte padrão Yamaha que a gente costuma ver nos PSRs, né? Então é a PA150B de 12 volts, vem junto. Ele também tem a possibilidade de utilizar pilhas e você pode utilizar 6 pilhas aqui, como vocês estão vendo. Recarregáveis ou pilhas convencional e até pilhas alcalinas também. Bom, aqui está dizendo ao usar o adaptador ele consome 11 watts, né? Então super leve o consumo dele. O tamanho dele é muito atrativo na versão 61 para quem vai usar no dia a dia, transportando no dia a dia. Inclusive em aéreo, você pode perceber que ele tem menos de 1 metro aqui, né? Tem 91 centímetros de comprimento. Ele possui 10,9 centímetros de altura e 29 apenas de comprimento na versão 61. A versão 88 é um pouquinho maior. Na verdade é bem maior. Como vocês podem perceber, tem 1 metro e 33 de comprimento, 14 centímetros de altura e 35 de largura. Porque já é um teclado que tem uma construção mais pesada, mais robusta. Justamente por causa do jogo de teclas aqui em cima, que é o teclas GHS presente nos pianos digitais. Bom, a versão 88, 13.1 e a versão 61, 5,6 quilos. São teclados bem leves, como vocês podem ver. Aqui temos a embalagem da caixa dele. Aqui na parte de downloads aqui, você tem o manual, você tem o drive para Mac e para Windows, tá? Você pode utilizar a interface dele tanto para Mac como para Windows. Tem o manual aqui no site também, outros downloads aqui, né? A lista de softwares compatíveis aqui também e o Open Source License, que você pode baixar também. Estes são os arquivos aqui do Yamaha CK. Aqui tem a descrição dele no site e tem alguns vídeos. Para quem já tem um teclado e quer dar uma navegada, é bom vocês darem uma navegada aqui. Ele fala sobre as funções, mas aqui nesses vídeos vocês vão literalmente dominar todos os recursos aqui do teclado e tirar todas as dúvidas possíveis de vocês. Qual que é a intenção aqui desses vídeos? É trazer para vocês o que está no manual e algumas outras coisas que eu, no meu conhecimento, acabo utilizando assim de uma forma que não exemplifica de fato no manual do usuário. Então a ideia é de apresentar para vocês aqui nesses vídeos toda a facilidade que o Yamaha CK entrega. Então eu já vou começar aqui nesse primeiro vídeo explicando rapidamente aqui sobre o painel, né? Aqui a gente não tem muito o que abordar. Aqui na interface de usuário temos as duas chaves aqui, né? De pit, band e modulação. Você tem aqui no cantinho esquerdo o volume, master. Aqui são controles para o ramo, onde estão as chaves físicas de drawbar. Isso é muito útil. Toda essa parte aqui de botões é para você controlar o órgão. Então temos aqui o vibrato. Ele não vai ativar aqui agora porque não está selecionado o som, tá? A gente vai falar sobre isso mais à frente. Aqui você tem a parte de percussivo, as nove drawbars. Aqui tem o rotor e o stop e o modo fast e slow. Tudo isso aqui você acessa de forma muito fácil e intuitiva aqui no teclado. Bom, aí eu tenho também botões de octave e transpose. Você pode deixar os sons com oitavas independentes ou todos eles alterando por aqui. Isso também nós vamos tratar aqui no curso. Voltando aqui para essa parte central do teclado. É onde a gente tem a seção das três partes aqui. O teclado divide em três partes da gente. Parte 1, parte 2, parte 3. Então aqui é onde você seleciona e cada um tem uma cor específica, né? Você tem aqui a cor amarela, a cor azul e a cor verde para você identificar melhor aqui o som que você está selecionando. A gente pode trocar essas cores aqui no menu. Eu acho legal deixar como está. Fica mais fácil para identificar. E uma coisa interessante que quando você troca aqui a seção de som que você está usando, igual aqui está piano, aqui está um piano elétrico e aqui está um som de pad. Ele troca também aqui nos botões aqui ao lado as cores de acordo com o som que você selecionou. Então aqui está amarelo, todo mundo aqui fica amarelo para eu saber que eu estou editando um som que está na seção A aqui, que é a seção de amarelo. Eu venho para o azul, ele troca todo mundo aqui para o azul. E aqui eu venho para o verde e troca todo mundo para o verde para ficar fácil assim a nossa compreensão dos sons que a gente está usando. E outra coisa também, por ser RGB, aqui também ele troca as cores aqui, né? Do som que eu selecionei. Está amarelo aqui. Se eu colocar aqui no azul, ele vai para o piano elétrico e fica azul aqui também. Mesma coisa aqui no verde. Porém, se eu trocar aqui para o piano, vocês vão notar aqui que ele vai manter aqui a cor verde, né? Porque independente do som que eu selecionar, a seção aqui é a seção verde, né? A seção C é a seção verde. Então qualquer som que eu selecionar ele vai ficar verde. Isso é muito legal para a identificação aqui dos sons. Bom, então, dando consequência aqui eu seleciono os três sons que eu quero usar. Eu tenho os volumes deles aqui. Aqui eu ligo e desligo as três seções, tá? Muito fácil, muito intuitivo. Aqui é o botão Store para você salvar alguma edição que você está fazendo. Aqui é o botão de Input para ele já acessar rapidamente a tela de volume do Input aqui da entrada de áudio dele. Digital. Além de você ter o ganho aqui atrás, você tem um volume digital. E aqui é o knob de valor que você ajusta. Ou também tem esses botões de valor aqui. Voltando aqui para o Input, eu tenho também acesso rápido ao Input dos efeitos. Se eu selecionar aqui, eu já defino o quanto que ele vai atuar aqui no tipo de efeito, né? Qual que é o tipo de efeito que ele vai atuar, se é coro, se é etc. Eu escolho tudo por aqui do Input, tá, gente? Tudo aqui da entrada de áudio. Não é a parte de efeitos dos sons internos. Então eu tenho duas máquinas de efeitos de inserts para a entrada de áudio aqui que vocês estão vendo, tá? No dano de sequência, eu tenho aqui um ecualizador também que eu posso utilizar na entrada de áudio. E um gate. Se você usar um microfone, por exemplo, para cantar, você pode usar um gate aqui e acessar rapidamente essa parte. Tudo isso aqui é apenas direcionado à entrada de áudio analógica aqui, que pode ser um outro instrumento. Ou pode ser o seu microfone que você pode usar aqui também. Bom, aí ele tem esse botão de split aqui. Você escolhe o modo de split, né? Esse vai ser a seção A com duas juntas aqui na seção B. Ou três partes divididas aqui no teclado. E aqui eu vou escolhendo qual que é a forma que eu vou usar. Claro que isso aqui é um atalho. Eu posso fazer outras alterações dos pontos de split aqui no teclado, no menu dele aqui no botão de settings. Mas isso aqui é um atalho que ele já entrega para a gente. Outra coisa que é atalho também, que é o split point. Então aqui ele já, ao pressionar, ele fica piscando aqui onde que eu quero que seja o split point, né? Então ele já me dá um atalho que basta pressionar e segurar na tecla. Ele já vai definindo aqui o ponto de split. Como vocês estão vendo, se eu segurar aqui nessa tela, ele já me dá aqui o ponto de split do teclado. Isso aqui é um atalho. Claro que eu posso alterar isso de outra forma mais sofisticada no menu dele. Eu vou mostrar mais à frente. Obviamente que você já está entendendo que é a categoria de sons. Então eu vou desligar aqui esses dois aqui. Vou deixar apenas esse. E aqui eu tenho a categoria de sons, que são os 366 sons disponíveis aqui na memória. Sons variados de todos os estilos. Bom, aí aqui abaixo você tem os botões de live setting. Lembrando que quando você está trocando de sons aqui ele não corta som, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais o volume. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui que estava com o pedal abaixado. Então eu posso trocar os sons. Isso é muito útil para a gente que usa no dia a dia. Então ele não corta som nem trocando entre as categorias e nem trocando entre os live sets que você vai armazenando aqui, tá? E temos vários live sets aqui que você pode armazenar. São 160 possíveis, né? 80 já vêm pré-definidos de fábrica. Então do 1 até o, se não me engano, até o 11, até o 10 na verdade aqui. Do 1 até o 10 ele já vem armazenado aqui. Então 1 até o 8 são os pontos de armazenamento. E 10 bancos aqui, né? 10 páginas. Ele pode considerar como página aqui, né? 10 páginas. Cada uma delas armazenam aqui 8 sons, seja da forma que você quer configurar. Num total de 20 páginas. Eu vou voltar aqui até a última. Então até a página 20. Então eu tenho liberado para usar aqui 80 disponíveis. Mas claro que eu posso salvar em cima desses presets aqui. Eu não preciso deixar eles configurados como de fábrica. Eu posso editar esses sons que estão salvos aqui nos live sets. E posso salvar eles da forma que eu achar melhor aqui para ocupar todos os sons. Bom, aí aqui eu tenho os botões de definição se o som será polifônico ou monofônico. Eu posso trocar o tipo. E aqui o unison e o tipo de unison. Para exemplificar melhor isso aqui, deixa eu pegar um som de synth lead aqui. Deixa eu baixar isso aqui. Ele está como um som polifônico. Eu vou colocar como monofônico. Interessante. E aqui eu troco o tipo, né? Se eu pressionar o enter aqui, ele me dá outras opções aqui. Deixa eu pressionar aqui no tipo. Ele me dá outras opções. E aí você vai definir. Eu posso aumentar. Aumentar o time aqui do tipo, né? E aqui abaixo, deixa eu desligar aqui. Abaixo eu tenho um unison. Ele dá um tipo de unison diferente aqui também. Deixa eu trocar aqui para vocês verem. Então você tem outros tipos de unison que você pode utilizar. São atalhos que eles entregam para a gente aqui editar os sons. Apesar de ser um stage keyboard com a proposta de ser um teclado de palco mais direcionado talvez para a base. E você pode claramente utilizar ele para fazer solos também. Porque ele é muito completo nessa parte. E ele funciona... Essa versão 61 principalmente funciona super bem para você usar em cima de um outro teclado. De um piano, por exemplo. Ou você até pode ter dois CKs, né? O CK 88 embaixo focado em pianos. E esse aqui em cima fazendo sons de synth, de lead, de órgãos, né? Porque os robar físicos aqui ajudam bastante também. Bom, dando sequência. Então aqui eu tenho um knob de ajuste, né? Esse knob aqui tem a mesma função desses dois botões aqui que é a seta para cima e para baixo. Então aqui, deixa eu sair dessas telas aqui. Eu posso estar trocando aqui no knob os sons que eu estou selecionando. Ou por aqui também, tanto faz. E aqui são os botões de menu. Inicialmente eu tenho o botão de settings. Que ele entra aqui nas telas de edições do live set. Eu tenho sound, controles, função, add input, name do som que eu estou editando. Aí eu tenho aqui no menu, é o menu principal, onde entra em todas as configurações do sistema do teclado. E aqui o botão de enter. Ele me dá, claro, atalho para algumas funções, como vocês estão vendo aqui. Caso eu queira editar algo mais profundo, ele me dá atalhos aqui, que isso ajuda bastante, tá? Bom, outra coisa. Vamos agora falar aqui dessa seção aqui de botões. Aqui eu tenho a parte total de efeitos independentes. E é literalmente independente mesmo para cada um dos sons que eu seleciono. Porque como vocês viram no começo do vídeo, aqui eu estava falando. Cada seção vai ter uma cor pré-definida. E aí quando eu seleciono a seção de sons, aqui no caso eu estou na seção A. Toda essa parte de efeito agora, que eu utilizar aqui, será direcionada exclusivamente para essa seção A. Aqui no caso está um piano. Então aqui está o piano. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma distorção. Só vai atuar neste piano. Aqui eu posso colocar nessa seção de efeitos, um efeito, um aqui. Eu posso colocar aqui um outro tipo de efeito. Vou trocar aqui para coros. Vamos aumentar aqui. Eu vou ativar agora o efeito 2 aqui. E aqui entrou um delay. Posso ajustar o delay da forma que eu quiser. Tudo isso que eu estou fazendo aqui na parte de efeitos, Tanto essa parte do drive aqui, como effects 1 e effects 2, é independente. Além dos ajustes que eu faço de ressonância, cut off, ataque e release aqui. Tudo isso aqui é totalmente independente para essa parte dos sons aqui do piano. Agora, para essas três partes aqui, que são delay, reverb e o equalizador master, aí são ajustes de efeitos e equalização que valem para todos os sons que eu estou utilizando aqui nas três partes possíveis do teclado. Então, qualquer ajuste que eu colocar aqui do delay, ele vai atuar de forma geral nos três sons que eu selecionar aqui. Bom, aí tem um reverb também e um equalizador aqui. Eu vou, por exemplo, selecionar aqui um outro som e vocês vão notar que essa parte manteve. Estou desligando aqui a seção A, vou abrir a seção B. Repararam que aqui manteve o reverb, o delay e a equalização, ele manteve. Manteve exatamente igual aqui na seção A. A mesma quantidade. Então, selecionei dois sons. Ele está mantendo exatamente a mesma configuração de delay, reverb e equalização master. Esses três aqui são master. Esses outros ajustes aqui do effect 1, effect 2, essa parte de drive aqui, de rotor, distorção e compressor, além de cutoff, ressonância, ataque e release, aí são ajustes independentes dessa parte aqui todinha que eu tenho de efeitos. E isso é muito útil e realmente dá para você fazer coisas incríveis, tá? Bom, então essa parte que vocês já entenderam é super simples de entender. Na parte de conexões também eu vou colocar aqui uma imagem para vocês verem. Eu tenho uma entrada de fonte que já vem inclusa de 12 volts, botão de power. Aqui eu tenho a saída de áudio dele, não é balanceada, L e R, saída estéreo. Eu tenho uma entrada estéreo AD input L e R, você pode utilizar como entrada de microfone. Ele possui duas entradas de pedal, inicialmente um aqui, foot 1, fica configurado para sustain, você pode trocar. E foot 2 fica pré-configurado como expressão. Aqui eu tenho a chave para desativar e ativar os alto-falantes internos dele. Ele possui também MIDI convencional de cinco pinos, que a gente chama de MIDI analógica. E aqui temos as conexões USB to host para você conectar o pendrive para fazer backups, ler programações de outros usuários da linha CK e atualização desse sistema. Intel device é a interface de áudio USB dele, compatível com Windows e com Mac e com Drive, que você baixa lá no site da Yamaha, como eu mostrei para vocês inicialmente. Finaliza aqui com a parte dos fones, que fica bem aqui no canto da esquerda aqui atrás. E é isso, é um teclado que tem muita coisa legal, muita coisa interessante. E eu, nesse primeiro vídeo, quis apenas fazer um pente fino com vocês aqui, nesse painel, a interface de usuário aqui do teclado, para que a partir de agora a gente comece a tratar toda essa parte de configuração do teclado nos próximos vídeos. Então, vamos seguindo aqui para vocês aprenderem passo a passo como que você escolhe os sons, como que você vai fazendo os primeiros ajustes aí no seu Yamaha CK Stage Keyboard. Bora para o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.